E agora eu vou te levar Ei! Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Gostei onde eu posso ir ver E agora eu vou te levar E agora eu vou te levar E agora eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu não vou te levar E agora eu vou te levar Eu não vou te levar E nun o pedenara se um um destino casa-mea Eu invested como tope, mas o disbelonha não importa O comente com o daqui Ele vai do portante de O casca... Cura uma espelha... O perio de a gente aqui. O perfume de a gente aqui. Aperia de a gente... Tô comobilem. Mildo de a carnetão. Vou ver que você não é o maradão. E quando não... Me abençoe, tóquico, vizete. Mas me abençoe, tóquico, me abençoe, para poder te põe. Tomaç, me abençoe, tóquica, a tóquica, xa, 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 xa. Așa, caciun, ai copii cu tóții, mi-e dupăși caciun. Și ne aducem într-o bă, tot ce este bun. Ca și jucării, cofă mai gustuși, îndepărpușele, părpun răuși. Să ieși unui acest pașin. Cu tót, pe părpun răuși. Așa a spus și voi, dacă vim. Bine. Da, iau. Bine. Hai. Bine. 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 O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 O que é?